Essa música eu fiz baseada em Jeremias, 9 Gostaria que minha cabeça fosse o poço d'água Que os meus olhos fossem uma mina de lágrimas Para que eu possa chorar dia e noite Pela minha gente que foi morta Gostaria de viver num deserto Bem longe do meu povo, desonesto Todos eles são adúlteros É um bando de traidores O que manda na terra é a desonestidade E não a verdade É falsidade em cima de falsidade É maldade em cima de maldade Cada um deles está prevenido contra o seu amigo Não confie nem mesmo no irmão Todo irmão engana o seu irmão Ninguém fala a verdade Tendo a língua para falar falsidade É crime em cima de crime É tapiação em cima de tapiação Mas Jesus nos diz o seguinte Amem seus inimigos Gostaria que minha cabeça fosse o poço d'água Que os meus olhos fossem uma mina de lágrimas Para que eu possa chorar dia e noite Pela minha gente que foi morta Gostaria de viver num deserto Bem longe do meu povo, desonesto Todos eles são adúlteros É um bando de traidores O que manda na terra é a desonestidade E não a verdade É falsidade em cima de falsidade É maldade em cima de maldade Cada um deve estar prevenido contra o seu amigo Não confie nem mesmo no irmão Todo irmão engana o seu irmão Ninguém fala a verdade Treino na língua para falar falsidade É crime em cima de crime É tapiação em cima de tapiação É maldade em cima de maldade Cada um deve estar prevenido contra o seu amigo Não confie nem mesmo no irmão Todo irmão engana o seu irmão Ninguém fala a verdade Ninguém fala a verdade É tapiação em cima de tapiação Só se vê tapiação Não confie nem mesmo no irmão É maldade em cima de maldade É maldade em cima de maldade